E aí, como é que você está? Tudo tranquilo contigo? Eu sou Miguel Barbota, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Vocês pensaram que eu tinha sumido, né gente? Não, não sumi não, né? Só fiquei um tempinho aí sem postar, mas agora vamos voltar com tudo com os nossos vídeos. A mensagem de hoje está em Mateus 5, do versículo 3 a 16. Vamos lá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Primeiramente, a gente precisa entender qual é a função do sal e qual é a função da luz. Quem falou que nós devemos ser sal e luz, mas a gente não sabe qual é a função. Qual é a função do sal e da luz? Bom, o sal tem duas funções. O sal dá sabor e o sal conserva o alimento. E o que acontece nessas duas coisas? Quando a gente vai fazer alguma comida, a gente sempre tempera com o que? Com o sal, né? A gente bota lá o sal ali e dá um sabor maravilhoso na comida. Mas se a gente tira aquele sal, a gente sente falta. A gente sente que não tem sal ali e a gente quer colocar sal. Porque cadê o sal dessa comida que não tem gosto? E o sal antigamente também servia para conservar os alimentos. Para quem não sabe, na época de Jesus não existia geladeira, né? Então, o sal era que conservava os alimentos para não se estragar, para não se perder, né? Não ia apodrecer e já era. Como é que come, né? Não tem comida que aguente. E como a gente coloca isso na nossa vida? Dar sabor? Conservar o alimento? Como é que coloca isso? Nós somos as pessoas que todo lugar que nós formos, nós vamos dar sabor à vida das pessoas. Nós vamos dar sabor naquelas pessoas, vamos levar a palavra para aquelas pessoas. E as pessoas vão sentir esse sabor e é muito bom, sabor maravilhoso, sabor de Cristo, sabor da palavra de Deus. E se nós não estivermos lá, o que vai acontecer? As pessoas vão sentir a nossa falta. As pessoas vão sentir a falta do sal. As pessoas vão viver ali naquele ambiente e vão pensar, cadê o sal dessa sala? Cadê o sal desse lugar? Cadê o sal dessa cozinha? Cadê o sal? Cadê o sal? E o sal também serve para conservar os alimentos. Somos nós que vamos conservar a palavra de Deus no coração daquelas pessoas. Nós iremos dar o sabor da palavra e nós iremos conservar a palavra no coração dela. Mostrando as características de Cristo em nós. E uma característica do sal, não é que o sal tem essa função. O sal não tem essa função, mas é uma característica do sal. É que o sal dá sede. Quando a gente come aquele biscoito salgado, o que a gente sente quando a gente come aquele biscoito? A gente sente sede, a gente come aquele biscoito numa boa, mas quando termina vem uma sede, que misericórdia. A gente sente muita sede. E nós devemos ser como aquele sal daquele biscoito que dá sede em nós. Nós temos que dar sede da palavra na vida das pessoas. Para que quando nós, que somos o sal, chegarmos no ambiente, as pessoas sintam o sabor da palavra. A palavra se conserve no coração daquela pessoa. E a pessoa sinta sede de buscar mais e mais daquela palavra, da palavra de Deus. E luz? Qual é a função da luz, na verdade? A luz serve para iluminar o ambiente. Correto? Quando a gente vai num ambiente escuro, aquela escuridão, a gente não consegue enxergar nada. A gente precisa ligar a luz. Se a gente faz isso, talvez você até consiga enxergar. Mas vai ficar um pouquinho difícil, né? Mas se a gente fizer isso aqui, agora a situação muda. Não é verdade? Porque somos luz. É nós que mostramos, damos claridade na vida das pessoas. E aquela escuridão vai sair da vida delas. E o que acontece com isso? Nós mostramos as características de Cristo em nós. Sim, Cristo. Tudo sobre Ele. As pessoas irão ver as características de Cristo em nós. Elas irão reparar em nós que nós somos parecidos com Cristo. E elas vão ver que nós somos iluminados. Que nós não somos normais. Nós vamos iluminar aquele ambiente que a gente está. E não só aquele ambiente que a gente está. Mas todo o ambiente ao redor. O mundo precisa de cristãos que façam a diferença. O mundo precisa de você. O mundo precisa que você faça a diferença. A sua função nesse mundo não é você sentir algo gostoso na sua igreja. Não é você assistir algo gostoso dentro do seu quarto. Não é você ficar dentro daquela sua bolha gospel. Não! A sua função é mudar o mundo, meu querido. Você está nesse mundo para transformá-lo. E o cristão muda o mundo com o evangelho. Nós pregamos o evangelho para mudar esse mundo caótico e virar um mundo de ponta-cabeça. E o mundo precisa de você. O mundo precisa que você dê sabor à palavra. Que aquelas pessoas não vejam a palavra como algo sem gosto. Mas que elas sintam em você o sabor da palavra. Como é bom a palavra. O que aquela palavra conserve no coração dela. E que você chega e ilumine aquele ambiente. Traga a luz para aquelas pessoas. O mundo precisa que você faça a diferença. Mas tá. O mundo precisa da gente. Que a gente faça a diferença. Mas como que a gente vai ser salvo? Como que a gente vai ser luz? Como que a gente vai fazer a diferença? Para você mudar o mundo, você precisa, primeiramente, ter intimidade com Deus. E, segundamente, você precisa não se abaixar para o que o mundo impõe sobre nós. Porque quando nós temos intimidade com Deus, é natural que as características de Cristo saiam de nós. Para a vida das outras pessoas. E as pessoas reparam a característica de Cristo em nós. E reparem que nós não somos normais. E quando nós não nos abaixamos para o mundo, nós estamos dizendo sim de fazer a diferença. Porque o mundo, o mundo está numa escuridão que só. O mundo não sente sabor da palavra. E o mundo está perdido. O mundo segue uma influência. O mundo é totalmente influenciado. Mas você, você está baseado em Cristo. Você é íntimo de Cristo. Então, se seus amigos estiverem seguindo ali o mundo, diga não para isso. Porque você é diferente. O mundo quer influenciar pessoas para fazer coisas que estão destruindo as pessoas mesmo. Mas para o próprio interesse do mundo. Para o interesse das pessoas que são mais influentes. Mas você, a sua influência tem que ser Cristo. Cristo que tem que influenciar você. Então diga não ao mundo. E faça a diferença. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!